A verdade é que, pô, se você quiser evoluir, você precisa se deparar com os seus limites. Então, o que a gente está querendo dizer é, você que tem medo de se deparar com o erro, eu até te entendo. Agora, eu só concordo contigo se esse erro estiver acontecendo no dia da sua prova. Agora, se ele estiver acontecendo no último janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, pouco importa, meu amigo. O erro que você faz durante o treinamento não influencia no seu resultado final. Ou melhor, ele te ajuda a te chamar atenção para aquilo que você não sabe. E aí, aquela dor, aquele sentimento negativo, gera um impulso de engajamento para que quando você estude de novo, quando você revise, aquilo te chame atenção. Opa, isso aqui eu já errei. Caraca, agora eu não esqueço mais, porque eu senti dor antes. E a verdade é que todos nós passamos por isso, nós médicos, porque todo mundo sabe que onde a gente aprende medicina, Eduardo, é no fichatro? É na prática, cara. É assistindo workshop, é na prática. Mas é engraçado porque isso tem uma diferença importante. Se a gente for pensar num procedimento médico, é claro que você vai aprender muito mais a fazer uma intubação intubando do que na sala de aula, vendo alguém explicando sobre intubação. Só que é diferente da prova de residência médica, porque você não pode simplesmente chegar lá e começar a intubar paciente de qualquer jeito. Porque é um procedimento que se você errar, você pode causar um dano grave ao seu paciente. Então existe uma questão ética e, obviamente, o bom senso também vai te impedir de começar a intubar sem você ter um mínimo de conhecimento. Só que na prova de residência médica, cara, se você errar na sua casa, na sua plataforma, quietinho, ninguém vai ver, ninguém vai te julgar, ninguém vai nem saber do seu erro. Então a verdade é que o erro, ele é um grande aliado de qualquer tipo de aprendizado, qualquer tipo de intubação. Então, cara, quando você for inexperiente, mesmo que você, enfim, já saiba alguma coisa, no início você vai ter dificuldade. Você vai cometer alguns erros, você pode não cometer nenhum erro grave, mas você vai cometer erros e você vai aprender com eles. Se você for aprender inglês, cara, você vai cometer um monte de erro também. Quando você começar a falar, quando você for escrever, cara, você vai cometer um monte de erro. Só que eles vão ser aliados do seu aprendizado. E é exatamente a mesma coisa na prova de residência médica. E tem outros, vários exemplos, né? Até para aprender a dirigir, por exemplo. Você aprende quando você estava na aula teórica, quando você pegou o carro. E a verdade é que você pegou o carro, tinha o risco de sofrer um acidente, né, Edu? Só que tinha o que do seu lado? Um mentor te segurando, deixando seguro a situação. E na medicina, o Eduardo falou um exemplo de um procedimento, mas na grande maioria das vezes, o que é ambulatório, ou um centro cirúrgico, você vai suturar uma coisa que não é uma região simples. Então você precisa se deparar com esses problemas para ver onde estão os seus limites. Até para a gente, se a gente for pensar em um contexto de evolução, o corpo tende a conservar a energia. Para que ele vai gastar cérebro, neurônios, neurotransmissores para aprender uma coisa que você não se depara, que você não sabe? Então precisa doer, senão você não consegue evoluir. Exatamente, Barreto. Ah, e uma coisa, tem um artigo mostrando exatamente isso, gente. Estava quase esquecendo. Olha, Edição, coloca aí, por favor. Foi um artigo publicado, inclusive, por pesquisadores aqui do Brasil, da PUC do Rio Grande do Sul e da USP. Está escrito em inglês, como o Eduardo falou que eu sou o cara do inglês, eu vou resumir brevemente para vocês. Que é basicamente falando que o efeito teste, ou seja, se testar formativa com questões e flashcards no seu caso, é uma maneira muito poderosa de melhorar, além de retenção de longo prazo, olha só, aprendizado. Você faz questões e flashcards não é só para lembrar do que você já aprendeu, é para se deparar com conceitos novos, e aí faz você se obrigar a pensar, cara, eu lembro que tratamento de hipertensão é com IECA, mas, pô, tinha uma outra droga também que eu acho que é, ah, é BRA, putz, aprendi um novo conceito. Então você vai evoluindo à medida que você evolui de forma direcionada, porque você realmente precisa saber, que é o quê? O que cai em prova. E não que o professor ache que vai cair.